E o Thiago Neves já vai para a batida. É um drama que vive o Cruzeiro no jogo, no campeonato, na reta final da competição. Thiago Neves vai ser autorizado. Peço desculpas. Eu acho que o pênalti estava no meu pé, a responsabilidade é minha. Assumo a responsabilidade. Uma noite em que o céu chorou no Mineiro. Mas ele não chorou sozinho. Você falou que eu estou com o olho barejado, eu estou bies, eu estou chorando. Parece que é o jogo da queda. Ano que vem, se o Cruzeiro for rebaixado, você permanece e os jogadores que podem fazer isso com o Cruzeiro vão continuar no clube. O clima começou diferente. A esperança estava nas estrelas. As grandes estrelas estavam ali. Escapou bem, o Fred tocou na pequena área para a defesa do Jordi. Mas as mãos que queriam comemorar eram as mesmas que se desesperavam ao ver o tempo passar. Na melhor chance do Cruzeiro no primeiro tempo, Pedro Rocha tabelou com o Thiago Neves e depois com o Fred. E aí... Agora faltou muito pouco para sair o gol do Cruzeiro. A gente trabalhou. Não faltou luta, não faltou garra. Mas faltou direção. Tentou cortar o Pedro Rocha. Tentou tirar para um lado, a bola foi para o outro. Acabou cedendo o escanteio. E o CSA não tinha jogado a toalha. Vem a cobrança com o veneno, com o cubo, o toque de cabeça, o Fábio tirou. O toque para o gol! Gol! É do CSA! E é de Alain Costa! 1 a 0 para o CSA, em pleno Mineirão. Não adianta se esconder. O Cruzeiro melhorou. Mas como entender um cara que parecia estar ali só para atrapalhar os planos daqueles cruzeirenses que só queriam comemorar um golzinho? Esfalma o goleiro Jordi de novo! No meio de tanto desacerto, alívio. Mesmo que a comemoração não seja de um gol. O árbitro Vinícius Gonçalves Dias tinha mandado o lance seguir. Mas com a ajuda do VAR acabou marcando o pênalti em Pedro Rocha. Eu sou o segundo batedor após o Fred. O Sassana estava no campo. Um peso de um Mineirão inteiro. De um clube que em 98 anos de história nunca foi rebaixado. Vai correr para a bola o Thiago Neves. É ele contra o Jordi. Lá vai o Thiago Neves. Correu para a bola. Pé canhoto. Bateu. Para fora! Para fora! Para fora! Revolta. A torcida começou a atirar sinalizadores dentro do campo. Alguns deles, como esse daqui, foram parar dentro do gramado. Nesse momento uma cortina de fumaça impede até que alguns torcedores olhem para dentro do campo. O próprio Henrique, capitão do Cruzeiro tirando os sinalizadores do campo. Gandula também tirando. Além dos sinalizadores, o árbitro relatou na súmula que torcedores arremessaram latas, garrafas e chinelos. O juiz paralisou a partida por mais de dois minutos. Uma verdadeira guerra debaixo da fumaça. Robinho parecia pedir, pelo amor de Deus, para retomar o jogo. E a bola até rolou. Mas não foi possível evitar a derrota. Mais uma decepção dentro do Mineirão. E o carimbo da pior campanha do Cruzeiro em casa, em todos os brasileiros da era dos pontos corridos. A expressão de Abel Braga era de quem não acreditava no que estava vindo. De um comandante que resolveu se calar. O Abel, ele perdeu, como ele disse, como que eu vou explicar? Eu vou dizer o que num momento como esse? O torcedor se revoltou ainda mais e na saída dos jogadores do gramado, foram arremessados mais objetos. Ano que vem, se o Cruzeiro for rebaixado, você permanece, os jogadores que podem fazer isso com o Cruzeiro vão continuar no clube? Eu tenho contrato, eu tenho um ano de contrato, tenho possibilidade de renovar mais um. Então, independente se cair ou ficar, eu vou ficar no Cruzeiro. Mas nesse momento, esse é pegar no milagre e acreditar. Pedir desculpa para o torcedor, o torcedor está na parte, eu acho que está certo em vaiar mesmo. Não tem desculpa, não tem desculpa. Um time que vai fazer um centenário daqui a dois anos, vai disputar a Série B ano que vem? Pelo amor de Deus, jogadores, me ajuda aí.